A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. Você voltou, Léo. Eu tenho muita coisa para esclarecer. Estávamos comemorando uma nova amizade. Eu pedi a esta moça bonita que me desse a honra de considerar-me mais um entre os inúmeros amigos que deve ter. E ela me aceitou. Dô-lhe os meus parabéns, Manutel, que Andréia sabe ser amiga, né? Ah, então, este é o moço? Desculpe, Mildinho, eu esqueci que vocês ainda não se conheciam. Sr. Luiz, este é o nosso amigo, Mildinho. É muito prazer. O prazer é meu, moço, que estou querendo te conhecer há tanto tempo. Moço, que falam tanto. Então falam de mim, hein? Ah, mas não falam mal, não, senhor. Nem mal, nem bem, né? Está tudo curioso em saber quem tu é. E você? Que imaginou que eu fosse? Oh, meu Deus. Estava esperando te conhecer para formar a minha opinião, né? E agora que já me conhece, qual a sua opinião? Ainda não te conheço, moço. Por enquanto, pra mim, tu é um moço simpático, bem-falante, educado e nada mais. Muito obrigado, amigo. Pera, pera, não seja apressado, seu moço. Ainda não sabe se sou bom, mal ou regular. E como está me chamando de amigo? É, tem razão. Eu também simpatizei com você, camarada. Meu nome é Leonardo César Muniz, um fugitivo. Ah, é. Estou fugindo de mim mesmo. Bem, Luiz, quando tu chegou, disse que veio para esclarecer certas coisas. É, é isso mesmo. Deve ser um particular. Vamos esperar lá fora. Não, não, não. Não, não, senhor. Eu faço questão que todos fiquem. São assuntos que eu vim escondendo, não para fazer mistério ou por medo, porque eu não cometi nenhum crime. Eu não queria falar tão somente porque eu estou procurando esquecer, e será doloroso recordar. Mas nós não estamos exigindo, não pedimos nenhuma explicação. Mas estão fazendo suposições. Enquanto as dúvidas eram sobre a minha pessoa, mas agora a dúvida que surge é sobre uma amiga, a melhor que já tive, Andréia. Dúvidas a meu respeito? O que sentiu? O seu Chico pensou e teve a franqueza de dizer que suspeitou que fôssemos amantes querendo esconder uma ligação que não iriam aprovar. Mas nós... Tiveram a delicadeza, ou talvez... Perdoem, a hipocrisia de silenciarem. Está chamando a gente de hipócrita aí. É, calma, Beto. Vamos ouvir o rapaz até o fim. Dona Zefa também foi franca. Mas você, Beto, e sua senhora, intimamente, estarão pensando coisas a respeito de Andréia. Pois eu confesso que pensei... Não os culpo por isso. No lugar da senhora ou do Beto, provavelmente eu também iria duvidar. Ah, então reconhece que a gente tem direito de estranhar. Tanto reconheço que aqui estou para explicar. Ô, Léo... Você não precisa lembrar coisas desagradáveis, não. Eu vou partir dentro de pouco tempo e tudo estará acabado. Não, não. Que a suspeita continuará. Eu fui casado. Ou melhor dizendo, sou casado porque não pedi o disquite. Nesse caso, nós está igual, hein? Que eu tomei... Deixa o teu caso para depois, Midinho. Eu tinha a minha vida, nem boa nem má. Ganhava o suficiente para viver. Nada me prendia. Que nem eu... Estava hoje aqui, amanhã ali. Se ficava sem dinheiro, sempre encontrava alguém que me pagasse um jantar ou me oferecesse um canto para dormir. Não era propriamente um vagabundo, porque trabalhava quando tinha vontade. Tinha minhas aventuras, como todo rapaz tem, mas ainda não tinha amado. Ô, Léo, você não precisa contar... Eu não preciso, mas eles precisam saber. Muito bem, um dia eu conheci uma jovem. Era muito bonita e pela primeira vez amei. Um amor que me tornava escravo. Eu não sei se podem entender um amor assim. Eu entendo, rapaz. Senti desejo de ter um lar, uma companheira, filhos. Ela era rica. Os pais dela exigiram que eu tivesse um emprego, que botasse uma máscara, que me vestisse como a gente que o cercava, que me tornasse assim, igual a eles. Eu amava demais e aceitei aquele preço. Vendi minha liberdade, o meu modo de viver, para ter o direito de me casar com a criatura que eu amava. Ela se chamava Lídia. Ah, sim. Agora eu compreendo por que o senhor repetia esse nome em seus delírios quando estava com febre. Aceitei o emprego que o pai de Lídia me impôs. Deram-me uma sala com bastante luxo e um trabalho. Trabalho. Enquanto esperávamos o dia do casamento, eu imaginava um lar, filhos. E ela só pensava nos detalhes da festa que iriam oferecer aos conhecidos e convidar repórteres de colunas sociais, de revistas banais. E eu tudo aceitei. Era um sacrifício enorme para mim. Estava acostumado a andar de blusão. Nem sempre muito limpo. Mas pendurei a gravata no pescoço e os antigos companheiros riam-se de mim, mas no fundo sentiam inveja. Só pensavam na vida calma que o dinheiro poderia me proporcionar. O dia do meu casamento. Lídia era da classe das mulheres cuja religião não passa de atitude e presença na igreja por obrigação social. Queriam levar a uma vida de pecado para depois serem perdoadas. Não estou arrepiado. Ah, se eu soubesse falar assim. Eu sempre quis ser predicante. Depois tu irás falar dos teus dias de seminário, miudinho. Luiz. Muito obrigado. A igreja, ricamente enfeitada. E eu, sufocado num fraque. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Na hora do juramento, diante de Deus, na presença da igreja, eu falei com toda sinceridade as palavras rituais, prometendo amar e respeitar aquela mulher. Ser-lhe fiel para todo e sempre. Lídia repetiu as palavras sorrindo enquanto ajeitava a grinalda, fazendo charme para os fotógrafos. Cara, mas como que o senhor pode ter certeza de que ela não jurou também com sinceridade? Porque entre as testemunhas estava o Luiz, que eu considerava amigo. Éramos muito íntimos. Mais unidos que dois irmãos. Amizade provada nos dias de miséria, frio e fome no pequeno espaço que repartíamos, em Paris. Tu moraste na França? Sim, na França, na Itália e também na Espanha. Tudo é passado. Continue, por favor. Bom, esse amigo um dia embarcou levando Lídia com ele. Fiquei desesperado. Minha primeira ideia foi embarcar, persegui-los e matar a ambos. Seria uma estupidez destruir a sua vida por duas criaturas que não mereciam nenhum sacrifício. Foi o que eu tentei fazer que ele compreendesse. Então já o conhecia. É, ela foi trabalhar como minha secretária. Poucos meses, porque desejava trabalhar e lá nada tinha para fazer. Então, permitiu-se. Foi a desculpa que dei. Mas a verdade é... Agora não importa que você saiba e que tento esconder inutilmente. Você já adivinhou há muito tempo. Eu o amava. E sabendo o casado, eu quis fugir. E depois que essa Lídia o deixou... Deixe que eu responda, Léo. Ah, bem. Quando deixei o emprego, eu queria me afastar e esquecê-lo. Mas quando soube do que tinha lhe acontecido, eu senti que ele precisava de alguém. Telefonei para o escritório. Disseram-me que ele não estava trabalhando. O acaso fez que o encontrasse uma semana depois. Num estado lastimável. Pode dizer, Andréa. Eu estava embriagado, sujo, barba crescida de oito dias, sem dinheiro e com um revólver na cintura. Tinha sido preso por porte ilegal de arma. Felizmente, o comissário era amigo dele. Conhecia-me. Telefonou-me e eu fui buscá-lo. Levei-o para um hotel. Eu ia procurá-lo diariamente. Deixava-o se lastimando. Ouvia-o com paciência. Tentava aconselhá-lo. Ela foi irmã. Foi um pouco mãe também. Precurei animá-lo. Fazer com que voltasse a viver. Eu estava devendo a Andréa não só um interesse amigo, mas também dinheiro. Para pagar o que ela teve que gastar comigo. E para pagar também o médico ao qual me levou. Um psiquiatra. O médico conseguiu fazer com que ele se interessasse pela vida. Léo começou a trabalhar. Teve vontade de viajar. E eu animei-o. Como é que tu arrumava o dinheiro, hein? Não pedia muito. Um lugar para dormir e uma refeição por dia me bastava. E sempre conseguia ganhar para isso. Uma tarde foi me procurar. Parecia animado. Falou-me visitar a Bahia. E ela me emprestou dinheiro para a viagem. Dinheiro que um mês depois ele me devolveu. Escreveu-me contando que estava bem. Que ia viajar para Fortaleza. Foi de lá que me escreveu, há uns seis meses, o mais bastante animado. Falando da beleza das mulheres cearenses. Se estava se interessando pela beleza das mulheres, é sinal de que estava curado. Eu sempre amei tudo que é belo. Foi a última notícia que recebi dele. Aí eu procurei notícias dele em Fortaleza. Deram a informação que ele partira sem dizer para onde. Embarcaram num vapor italiano. O que ele fez durante esse tempo, não me contou. Nem lhe perguntei. Eu caíra outra vez na fossa. Tinha períodos bons em que trabalhava. Outros de depressão e sempre aquela necessidade de sair, fugir. Tomava uma condução qualquer e saltava numa cidade que me agradava. Ficava poucos dias e logo partia. Quando estava em Manaus, apreciando o cais, senti desejo de ver o interior do estado. Tomei um gaiola. Nos primeiros momentos, tudo me interessava. Eu não sei quanto tempo eu estive naquele barco. Só me recordo que uma noite voltou-me a ânsia de fugir. Poxa, mas dentro de um barco não tinha muito para onde fugir. Sim, foi isso. Senti-me prisioneiro. Foi quando me atirei à água. Bom, o resto todos aqui já sabem. Ah, todos não, todos não. Que eu não sei, oi. Eu me encontrava isolado, contemplando o rio. Comecei a rasgar a carteira de identidade e outros papéis que me ligavam ao passado. Atirava os pedaços de papel e vi o rio carregando. Até que tirei o retrato de minha mulher. Não poderei explicar direito o que senti. Atirei meu rio. O instinto de sobrevivência foi mais forte. Nadou, perdeu-se na mata e seu Chico encontrou. Meu pobre amigo. Aqui em casa do seu Chico, naquela vida simples e humilde, senti-me em paz. E espero que jamais termine. Quando ele me escreveu, vim saber onde se encontrava, como estava vivendo. E agora ele vai voltar com a senhora, hein? Não. Pela primeira vez encontro-o feliz. Espero que se dure bastante. Agora eu começo a entender, Andréia. E peço-lhe perdão pelo que pensei de ti. Mas eu repito que isso é mais que amizade. Sim, é mais. Por que não fica aqui com ele, então? Estarei pronta a vir no dia em que ele me chamar. Não, Andréia. Esta amizade é bonita demais para estraigarmos. Eu só poderia lhe dar preocupações, sofrimentos e desejo do fundo do coração que você encontre toda a felicidade que merece. Andréia, vamos nos dizer adeus pela segunda vez hoje. Sua mãe parece que não está gostando de te ver conversando comigo aqui fora, Isabel. Quando tu foi me chamar, eu pedi licença para ela. E ela está vindo a gente aqui. Então por que toda hora ela vem espiar? Está esperando que o seu Luiz volte. Ele foi falar com o seu Beto. E a mãe está com medo dos dois brigarem. Brigar por quê? Não me faça tanta pergunta, Rafael, porque eu também não sei bem o que aconteceu. Eu acho que a mãe falou qualquer coisa que não devia e foi em teu barracão para se explicar. Acho que ele não conhece o patrão. Seu Beto é bom, é amigo dos empregados, mas quando se enfesa, acho que ele só volta aqui para apanhar as trouxas e se mandar. Estou achando que ele não volta. De lá mesmo é capaz de pegar um rumo qualquer. Então é que seria bom. Rafa? Rafa, ele está voltando, veja! Lá vem ele! Oh, mãe! Senhor Roberto, eu quero lhe pedir um favor. Se eu puder atender, moça. Tenha um pouco de paciência com o Léo. Se ele quiser ficar, não lhe negue esta oportunidade. Mas antes que se vá, Andréia, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Tu disse que ele trabalhava, viajava. Qual era o trabalho que ele fazia? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Has多 orange Uma novela remember